Olá pessoal do Brasil, eu sou o Cobrinha Fala galera, aqui é o Kennedy E hoje nós estamos aqui para demonstrar uma técnica que consagrou o Rômulo Barral Mais conhecido como Rominho Nós vamos hoje demonstrar uma guarda-aranha modificada Que consagrou o Rominho muitas vezes campeão mundial A primeira coisa que nós devemos fazer é aprender a puxar para a guarda-aranha Por que eu falo isso? Eu vou demonstrar para vocês agora aqui com o Kennedy Muitas das vezes nós seguramos as mangas Como eu estou fazendo agora E eu quero puxar para a guarda-aranha E o primeiro erro que a gente comete aqui É tentar colocar os meus pés no bíceps do Kennedy Vamos ver o que acontece quando eu tentar fazer isso O Kennedy vai fazer a toreada E o Kennedy já vai cair do meu lado Por que? O meu erro foi tentar colocar os meus pés nos bíceps do Kennedy Vou tentar fazer mais uma vez Vamos ver o que acontece de novo Ele sai da minha frente Quando você segurar as mangas do teu parceiro A primeira coisa que você deve fazer é Colocar um pé de cada vez no quadril Vamos lá Então eu abro os braços do Kennedy Coloco um pé no quadril primeiro Faço uma fuga de quadril para frente E agora coloco o outro pé no quadril do Kennedy Uma vez que eu fiz isso Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fuga de quadril Para fora Coloco o meu pé no bíceps do Kennedy também Fabrinha, por que você está fazendo isso? Porque o Kennedy está segurando a minha perna Se o Kennedy está segurando as minhas pernas É difícil eu colocar o meu pé no bíceps do Kennedy O que eu tenho que fazer? Fuga de quadril para fora Agora eu consigo colocar um pé de cada vez No bíceps do Kennedy Vou ficar com o meu quadril de frente com o Kennedy Pode ver que eu estava na lateral primeiro Fico de frente E coloco o outro pé também no bíceps do Kennedy Agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher um lado E é aqui que o Rominho faz de diferente Ele faz uma fuga de quadril Ele estoura a pegada Só que geralmente essa guarda As pessoas querem fazer assim Eu estou aqui com o Kennedy fazendo o guarda-aranha E aí eu solto Soltei tudo E tento segurar na gola do Kennedy O Kennedy vai se levantar e vai me jogar E vai passar a minha guarda Esse é um outro erro Para a gente fazer a guarda do Rominho Mais uma vez aqui Vou fazer de novo O erro O erro é aqui Um Soltei A manga Tentei segurar a gola do Kennedy E o Kennedy vai andar para frente E o Kennedy vai conseguir tirar o meu pé Do bíceps E ele vai cair do meu lado O que o Rominho faz aqui? Bem inteligente o que o Rominho faz Ele faz uma fuga de quadril para fora Ele estoura a pegada do oponente Ele faz um laço primeiro Olha só Ele faz um laço E aqui o Kennedy está preso Se o Kennedy está preso aqui O que vai acontecer? Agora eu posso soltar E segurar a gola do Kennedy Se o Kennedy tentar agora levantar E fazer a mesma coisa que o Kennedy fez anteriormente Vai, pode fazer o Kennedy Ele não consegue fazer E depois também o Rominho é claro Ele coloca o pé por baixo Ele joga o cara para cima Mas é só para vocês entenderem Que o Kennedy não consegue fazer A mesma coisa que ele fez comigo Que é tirar o meu pé do bíceps Então vamos lá Uma vez que eu segurei aqui A mão do Kennedy Geralmente o que ele pode estar segurando? Na minha faixa Ele não quer tomar um triângulo aqui E o que o Rominho faz? O Rominho tem duas opções aqui A primeira Ele usa essa perna Como se fosse um pêndulo Ele vai usar para cá Ele volta Quando ele volta Ele vem Elevando O braço Do oponente Quando ele faz isso Se o Kennedy esquecer De colocar a mão O que ele faz? Ele raspa Ele raspa com a mão na gola Vou fazer mais uma vez Então eu estava aqui Eu estava no laço Aí o que ele solta Ele coloca a mão para dentro Eu uso o momento Já foi E eu subo Aqui a mesma coisa É muito parecido com o que o Michael faz Só que O Rominho faz com a mão Na gola Que é bem interessante Quando eu uso Essa perna Como se fosse um pêndulo Aqui O Kennedy agora Ele não quer ser raspado Ele vai botar a mão Quando o Kennedy Bota a mão assim Do jeito que ele está colocando agora O que acontece? Um erro também daqui É tentar fazer o triângulo Que eu vou tentar fazer agora aqui Esse é um erro Eu vou Para o triângulo Daqui Quando eu faço o triângulo aqui Eu não tenho um ângulo Correto O Kennedy vai segurar A minha gola E o Kennedy vem passando Então vamos lá Volta lá Kennedy por favor Quando eu chegar nessa posição Eu usei minha perna Como se fosse um pêndulo Vim para raspar o Kennedy Ele colocou a mão Quando o Kennedy colocar a mão no chão Presta atenção no meu pé direito Eu vou trazer o Kennedy novamente Para o centro Ao mesmo tempo A minha perna esquerda Vai subir Fazer bem devagar Um Subiu E agora Eu estouro a pegada do Kennedy Do outro lado E aí eu tenho O triângulo Vou puxar a cabeça do Kennedy Segurar minha canela Vou colocar meu pé No quadril do Kennedy Ganhar um ângulo Vou levantar o meu quadril Vou cruzar o braço do Kennedy E agora Eu vou Entrelaçar Os meus dedos Segurar Atrás da cabeça do Kennedy Vou levantar o meu quadril E vou puxar A cabeça do Kennedy Na direção do braço dele E da minha perna direita Começando na guarda-aranha O que o Rominho faz? Ele faz uma fuga de quadril Para fora Ele estoura a pegada E aí o Rominho faz um laço Aqui Quando ele faz o laço Ele faz uma fuga de quadril Para frente Assim ele pode segurar A gola do seu oponente Como eu estou fazendo aqui Com o Kennedy Uma vez que ele fez isso Ele também espera Ele faz quase a mesma coisa Que o Michael faz Ele fez uma fuga de quadril Ele está esperando Para ver o que o Kennedy Vai fazer nesse caso Então o Kennedy vai Tirar o joelho dele Esquerdo do chão E aí O Rominho Ele usa a perna dele Como se fosse um pêndulo Quando ele faz isso O que vai acontecer agora aqui? Pera aí Primeiro É um erro Que a maioria Dos atletas cometem O que que é? Colocar essa perna na frente Achando que essa perna Vai parar o triângulo E na verdade Essa perna não vai parar o triângulo Por que? Quando o Rominho Percebe Que o cara tirou O joelho esquerdo Do chão Nesse caso aqui Tentando tirar O meu pé do bíceps É isso que o Kennedy Estava tentando fazer Só que É muita pressão Na gola E no bíceps Tenta aqui tirar Não tem como tirar E as vezes Se você assistir Algumas lutas do Rominho Ele até meio que deixa O cara vai indo Ele deixa Ele deixa Só que ele vai direto Também pro triângulo A maioria das vezes Se você assistir as lutas do Rominho O que que ele faz? Ele tá aqui Ele usa A perna dele Como se fosse um pêndulo Ele vai pra raspar primeiro Ó O Kennedy Colocou a mão no chão Se o Kennedy Não estivesse colocado a mão no chão Eu teria raspado o Kennedy Uma vez que o Kennedy Colocou a mão no chão Eu vou usar O meu pé Esquerdo no chão E vou trazer Apontar o meu cocanhar Pra baixo O que que vai acontecer Agora aqui? Eu vou ficar de frente Com o Kennedy Ó Uma vez que eu fiquei De frente com o Kennedy Essa minha perna sobe A esquerda E a direita Também E aí eu vou dar o bote Com o triângulo Quando eu chego aqui Imediatamente Eu gosto de puxar A cabeça do meu adversário No caso do Rominho Ele tem as pernas compridas Ele já fecha o triângulo Direto Mas nesse caso aqui Não é o meu caso Eu vou puxar A cabeça do Kennedy Primeiro Controlar a cabeça do Kennedy O Kennedy vai tentar posturar Vai ficar difícil E agora o que que eu faço? Minha mão esquerda Vai na minha canela Meu pé esquerdo Vai no quadril do Kennedy E aí Eu fecho o triângulo Uma vez que eu fechei o triângulo Agora eu levanto o meu quadril Cruzo o braço do Kennedy Baixo do queixo Do Kennedy Entrelaço os meus dedos Fecho meus cotovelos Levanto o meu quadril E Puxo a cabeça do Kennedy Para baixo E o Kennedy vai bater no triângulo Para finalizar o triângulo Eu vou puxar a cabeça do Kennedy Primeiro Geralmente o que acontece aqui Um erro É assim Eu quero cruzar o braço do Kennedy Antes de fechar o triângulo Hoje em dia Isso não vai funcionar mais Então Quando eu cheguei aqui Eu nem fechei o triângulo Eu não estou preocupado Em cruzar o braço do Kennedy Ainda Eu puxo a cabeça do Kennedy Seguro a minha canela O meu pé vai no quadril do Kennedy E agora eu fecho o triângulo Quando eu fechar o triângulo Agora sim Eu quero cruzar o braço do Kennedy Porque se o Kennedy posturar Eu tenho um armlock O Kennedy tem que descer Eu cruzo De novo o braço do Kennedy E aí Entrelaço os meus dedos Segurando atrás A cabeça do Kennedy Vou levantar o meu quadril E vou puxar a cabeça do Kennedy E o Kennedy vai bater no triângulo Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Da guarda do Rominho É uma guarda modificada Que se vocês assistirem O vídeo do Rominho É óbvio Que o Rominho faz muito melhor Do que nós demonstramos aqui Nós tentamos demonstrar Alguns detalhes Que possam ajudar vocês Aí também Fazer a guarda do Rominho Que é uma guarda aranha Modificada Que consagrou o Rominho Cinco vezes Campeão mundial De que mono? Não é isso Kennedy? Com certeza Se vocês ainda não se inscreveram No nosso canal Por favor se inscreva Até porque Vocês vão nos motivar A continuar colocando Mais vídeos Para vocês aí Em português Se vocês gostaram do vídeo Por favor Compartilhe Deixe seu like Não se esqueça De ativar As notificações Porque se vocês Não ativarem As notificações Quando nós colocarmos Vídeos em português Para vocês aí Do Brasil O YouTube Não vai mandar Notificações Para vocês E vocês vão acabar Perdendo uma técnica Como essa Do Rômulo Barral É isso Kennedy? É isso pessoal Mais uma vez Lembrando Não esqueça de deixar O seu like Ativar as notificações Só assim Você vai receber Os vídeos Do nosso canal Osso Osso